Oi pessoal, meu nome é Edna Chaves e eu há pouco tempo apresentei para vocês um vídeo do boné do Nicoleno Dourado. Eu trabalho com espumas, com peças em espumas e trabalho com peças em batido. Hoje a gente vai fazer um fantoche do Nicoleno Dourado. Na verdade, alguns processos, algumas etapas já foram feitas no outro vídeo. Então eu vou falar rapidamente sobre essas etapas e o que a gente vai aprender mesmo hoje é como montar essa peça com os moldes que a gente tem. Bem pessoal, vamos começar pela apresentação do material. Nós vamos utilizar os moldes para a confecção do nosso mico leão. Esses moldes já vão ser passados para vocês, vai estar no site já os moldes. Nós vamos usar uma vareta de bambu. Cola, é a cola que eu já avisei para vocês, é a cola também chamada como cola de sapateiro, que é o adesivo de contato. Pode ser da marca que vocês melhor se adequarem, porque o cheiro dela é forte. Vamos usar um par de olhinhos plásticos, grandes. Tinta, nós vamos usar três cores basicamente. É a tinta de tecido laranja, nós vamos usar marrom e vamos usar treta. E uma tesoura de bom corte. Esses são os materiais principais. Sem falar na espuma, que é uma espuma de densidade 20, de um centímetro, branca. Na cor branca por quê? Porque ela vai absorver a tinta com mais facilidade e o trabalho vai ficar mais bonito. Aqui, eu já tenho todos os moldes que já foram transferidos. Nós temos o corpo do nosso mico-leão, a cabeça, os bracinhos com as mãozinhas, o fundo da boca, o rabinho. Esse aqui vai ser o focinho. E nós temos a orelhinha, que nós vamos optar ou pela marrom ou pela laranja. E aqui a linguinha não vai dar tinta vermelha, porque essa linguinha pode ser feita um pedaço de espuma vermelha, ou se não, um pedaço de EVA, um pedaço de feltro, ou até mesmo um tecido. Ok? Bem, gente, o que a gente precisa fazer é transferir os moldes para a espuma. No meu caso, aqui, para a gente adiantar, já foram todos transferidos. Está vendo? Esse é o molde da cabeça, já foi transferido para a espuma. E a espuma, a princípio, ela vai estar sem pintar. Então, vocês procuram pintar, riscar todos os que forem no tom laranja, riscar um pedaço de espuma, tudo que for marrom no outro, para facilitar na hora de pintar a espuma. A pintura é feita naquele método de imersão, onde a gente dilui um para quatro, um de tinta para quatro de água. Se você achar que a espuma está muito forte, está com a coloração muito acentuada, você pode acrescentar mais um pouco de água, desde que você acrescente uma porção de cada vez. Você acrescenta mais uma porçãozinha de água, passa um teste na espuma e vê se está na cor desejada. Está ok? Bom, feito isso, transferiu os moldes, pintou a espuma, a espuma já secou, aí sim a gente passa para a outra fase, que é a fase do recorte. Nossos já foram recortados. Assim que vocês fizerem o recorte, vocês dão uma checada nessas peças que vão ficar mais expostas, como orelha, juba, que vai ficar os dois lados expostos. E procura tirar o máximo da tinta do pincel, com a tesoura. As outras que não vão ficar muito expostas, não tem tanta necessidade. É claro que se você tirar a tinta, tirar o pincel, vai ficar melhor, o acabamento vai ficar mais bem feitinho. Tá bom? Mas o que fica exposto é essencial que você tire. Ok? Feito isso, a gente já começa o processo de colagem. Passar a cola nas peças. Se a gente souber, é claro, onde vai passar a cola primeiro, vai ajudar e muito, né? Esse é o corpo do fantoche. Então, o que nós vamos fazer? Passar a cola primeiro nessas duas extremidades mais retas. Que isso daqui vai ser a barriga do nosso fantoche. Vamos passar a cola aqui e cola nessa parte mais arredondada de cada lado. Que vai ser a lateral do nosso fantoche. A gente faz essa curvinha pra que ele fique mais gordinho e fique mais engraçadinho. No meu caso aqui, já foi a passada a cola. Então, eu já posso unir as peças. Só aproximar. Se você quiser ir só com o dedo em formato de pinça, ótimo. Se você preferir pegar uma ajuda, como é o meu caso, eu prefiro a tesoura pra ajudar a empurrar. Tá? Eu empurro e aperto. Eu acho mais fácil. Mas cada um com a sua habilidade, né? Se achar que fica mais fácil sem a tesoura, tudo bem. Então, a nossa barriga do fantoche já tá colada. Tá? E a gente passa pra lateral. Que também já foi passada a cola. Lembra que eu falei pra vocês no outro vídeo? A cola, o adesivo de contato, ele precisa tá seco pra que a gente possa unir. Então, por isso que eu passei a cola antes. Agora eu posso passar o dedo. E pelo contato a gente vê que não tá molhada. Então, agora sim que ela vai realmente fundir as partes. Se ela tiver molhada, isso não acontece. Pronto. Agora podemos até puxar, ó. Se você puxar mais, você vai rasgar, mas não vai soltar. E do outro lado a mesma coisa. Pronto. Assim nós já temos o corpinho do nosso fantoche. Agora a próxima etapa, passar cola no pescoço. E a gente vai passar agora pra cabeça. Essa é a nossa cabeça. Tá? Não parece, mas vai virar uma cabeça isso daqui. Então, o que nós vamos fazer? Passar cola nessas duas partes retas. E passar cola nessa outra parte que vai ficar, vai ser a parte de cima da cabeça. Ok? Então, cola aqui e aqui. Que já foi passada nesse caso aqui. Então, vamos unir também. Com ou sem a ajuda da tesoura. Dedo sempre de forma de pinça. Que a gente aperta melhor. Ok? Agora aqui em cima. Ainda não tá aparecendo exatamente uma cabeça. Mas vai aparecer na cabeça a partir do momento que a gente fizer isso daqui, ó. Tá? Já começa a aparecer a nossa cabeça. Então, pra fazer isso aqui, o que nós vamos fazer? Primeiro a gente vai dar um vinho aqui em cima. Então, vamos passar cola nesse pedaço aqui. Achata a sua peça de forma que a emenda fique pra baixo. E você vê mais ou menos o meio. Os dois centímetros pra dentro do molde da cabeça. O que você vai fazer? Você vai fazer um fio de cola de mais ou menos dois centímetros de largura. E pronto. Feito isso, pra você fazer esse detalhe da boca, você precisa passar cola na parte interna. Então, como vai fazer isso? A gente apoia a peça sobre a mesa. A emenda tá aqui. Vamos ver mais ou menos o meio. E passar uma parte de cola. De forma que quando a gente dobrar, vai ficar com o formato da nossa boquinha. Feito isso. Passa e cola aqui também. Aqui vai ser o quê? Nosso pescoço. É essa parte aqui que a gente vai colar no corpinho do nosso fantoche. Tá? Passado cola, a gente reserva e vamos para a próxima etapa. Bom, gente. E os bracinhos? Nós temos os bracinhos e tem uma mãozinha. Essa parte marrom simboliza que é onde é a parte do nosso mico que não vai ter pego. Por isso que ela é marrom. Tá? A gente faz o quê? A gente dá um pique aqui no meio dessa mãozinha. Vocês vão entender daqui um pouquinho por que isso. Quando a gente for colar aqui, a mãozinha vai fazer isso. Tá? Por isso que a gente tem que fazer esse pique com a tesoura. Esse cortezinho com a tesoura. Ok? Então, o que a gente vai fazer? É encostar a mãozinha no bracinho. E a gente começa a unir. Comece sempre por aqui para não ter o perigo de você começar aqui e a mãozinha despencar. A mãozinha cair. Então, o que a gente vai fazer? Junta aqui. Essa parte, como tem o pique, ela dá para ser remontada. Então, a gente junta a parte laranja. A minha intenção é colar esse laranja com esse. Vamos pedir ajuda da nossa amiga tesoura. Pronto. Aí, a gente termina colando o restante do bracinho. Eu sempre gosto de começar numa extremidade e já partir para outra, para que o molde não fique torto depois. Porque a espuma, como ela é bem maleável, ela pode dar uma entortada, uma torcida. Feito isso, unir a mão aqui também. Da mesma forma. Esse processo que a gente está fazendo com essa mãozinha, com esse bracinho, vamos fazer a mesma coisa um com o outro, tá? Você vai fazer a mesma coisa com o outro bracinho. Vai ficar desse jeito. Você pode deixar dessa forma só, se você preferir. Ou você pode fazer a marca dos dedinhos com um pincel de reto projetor, aquele pincel preto. Eu, basicamente, não gosto. Eu gosto de deixar ele marcado mesmo. Então, como que eu vou marcar? Para ficar dessa forma aqui, olha, desse nosso contoche. As mãozinhas marcadas. Eu corto, tá? E depois eu passo cola e junto novamente. É o que nós vamos fazer. Corto aqui. Sem dó, gente. Ele não sente dor. E a gente passa a cola. Mais uma vez, vamos reservar e esperar a cola secar, tá bom? A mesma coisa eu faço com o outro bracinho também. O mesmo processo. Juntar o bracinho com a mãozinha, tá? Os dedinhos cortados. Já foram passados colas. A cola já secou. A gente pode passar no incinti que está seca. Então, a gente vai fazer o quê? Simplesmente juntar e fazer uma leve pressão. Tá? Unir os dedinhos novamente. Arrumar o que a gente estragou, vamos dizer assim. E marcar os dedinhos, ó. Tá vendo? Já fica com a aparência muito mais engraçadinha. Mesma coisa com o outro bracinho. Já foi passado cola, já secou. Só unir. Feito isso, os nossos bracinhos do direito e esquerdo estão prontos. Tá? Então, a gente reserva também. E a gente volta pra cabeça. Lembra que eu passei a cola aqui em cima, né? Mais ou menos dois centímetros de largura. É bem no meio da peça. Isso aqui é só pra gente fazer um vinho. Então, pra fazer esse vinho, peço a ajuda da tesoura. E apoia a tesoura. Só apoiar e com o dedo dentro da peça, em formato de pinça, você vai apertar. Só isso aqui, ó. Feito isso, vamos formar, fazer o formato da boca. Só com o dedo, onde nós passamos cola. Nós passamos cola na parte interna, né? Agora nós só vamos apertar. Então, pega aqui, aqui, empurra e aperta. Essa parte da boca, essa daqui tá sem pintar. Mas o nosso fantoche pronto, tá pintado de preto. Você pode pintar antes, nesse estado você já pode pintar. Ou até quando a espuma, o molde estivesse aberto, eu poderia pintar. Ou pintar depois também. Depois eu vou mostrar pra vocês como que faz. Eu já tenho uma outra peça aqui, inclusive, já tá pintada. Aí, o que nós vamos precisar fazer? Colocar o fundo da boca. Que é isso aqui que vai dar mobilidade pra boca. E nós vamos colar onde? Aqui dentro da cabeça. Pra fazer isso, a cola tem que ser passada aqui. E aqui do lado de dentro. Pra passeitar, nós vamos fazer o quê? Virar essa peça do lado do avesso. Virou do avesso. Então, é só passar cola aqui em volta. Tá? Quando chega aqui, a gente passa uma cola um pouquinho aqui. Um pedacinho aqui, ó. Esse pedaço. Tá? Passa a rela todinha. Eu já tenho uma outra peça aqui que eu já passei cola pra ir secando, pra adiantar. Que é essa daqui. E essa, inclusive, já tá pintada a parte preta da boca. Já pintei. Tá do lado do avesso. Tá vendo? Tá igual a essa. Do lado do avesso. Tá, é só passar cola em volta. Bom, a cola já secou. E o que a gente faz? Desvira a peça. Pronto. Agora nós vamos pegar a parte interna da boca. Que é esse oval. Nós já passamos cola em volta. Quando eu tô passando cola, eu passo isso daqui. Eu passo um pouquinho de cola aqui. E um pouquinho de cola aqui. Pra saber exatamente em que parte que vai ficar na lateralzinha da cabeça. Pra o nosso molde não ficar torto. A nossa parte interna não ficar torto. Tá bom? Então, eu vou em formato de... Agora é a mão. Vai virar uma pinça. Dentro da peça. E a gente começa a fazer colagem. Aonde tá passada a cola. Vem aqui do ladinho. Já aperta. E aqui, aperta também. Na lateralzinha. E o restante agora é só ir ajeitando a peça. E apertando. Já tem cola nas duas partes. Tanto na cabeça quanto na... Na parte preta, né? Que é a parte interna. Mesma coisa na parte de baixo. A gente ajeita. E vai apertando. Do jeito que você achar melhor. Com a mão pra dentro. Da peça. Do jeito que você se sentir melhor. Prontinho. A gente dá mais uma apertada pra garantir. E a nossa cabeça já vai ter mobilidade. Tá? Feito isso. Você pode colocar aqui dentro pra fazer uma linguinha. Não precisa necessariamente ser espuma. Pode ser um pedaço de EVA. Um pedaço de fio. Um pedaço de tecido. Alguma coisa vermelhinha. Só pra dar um charme. É o que eu vou fazer. Eu vou colar essa linguinha. E vou deixar reservada. Tá? Então, passa a cola aqui. Aqui. Na pontinha. Eu venho aqui. Lá no fundo. O grudo. A parte que tá com cola. E aqui. E deixo sacando. Vou só apertar. Tá bom? O nosso pantote já vai tá com uma linguinha. Isso aqui. A nossa cabeça tá praticamente pronta. O que a gente vai fazer? Reserva a nossa cabeça também. Tá? Temos o corpo. Os bracinhos. E a cabeça praticamente pronta. Tá faltando alguns detalhes ainda. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Ah! Antes disso. Aqui nós vamos colocar o cinho. O cinho já está passando cola. Então, aqui nós vamos fazer mais ou menos aqui no meio. Então, nós vamos fazer um círculo com a cola onde nós vamos colar o cinho. Cola molhada. Então, peça de ladinho até ela se caça. Tá bom? Acho que esse tanto aqui já tá bom. Esse tanto assim bem grande. Prontinho. Vamos reservar. A gente vai praticamente pra nossa última peça. Que é o ralo. Né? Do macaco. Estamos em duas partes. As duas partes já foram passadas cola. Então, aqui nós vamos unir. Tá? Então, a gente começa... Eu gosto de passar e começo a unir por essa parte que tem uma curva mais acentuadinha. Porque na hora que a gente for fazer um enchimento nela, vai ficar mais fácil a gente trabalhar do lado de cá. Então, eu começo unindo por aqui, desse lado. Tá? Eu já tenho até uma peça adiantada. É do mesmo jeito, olha. É só empurrar. Sem segredo nenhum. Tá vendo? Essa parte mais acentuada é mais chatinha. Então, por isso que eu faço ela primeiro. Feito isso, nós vamos colocar um enchimento. Que enchimento é esse? Quando a gente recorta as peças, sobram aquelas rebarbas de espuma. Nada é jogado fora, tá? A gente não desperdiça nada. Essa espuma foi picada, aqui, das peças de espuma que eu andei vim cortando. E com essa espuma picada, eu vou fazer o enchimento. Então, vai colocando a espuma, você dá uma apertadinha e você vai fechando. Porque se você fechar toda a peça, como a espuma é muito sensível, muito frágil, pra você encher depois, você pode... Vai formando com palito ou com a caneta, você pode curar a espuma. Então, o ideal é que você vai fechando, já com o enchimento. E aí E aí Ai, falta um pouco de cola na minha peça aqui Essa cola nesse pedaço aqui Por que que a gente coloca o enchimento? Pra ela ficar mais roliça, tá? Aqui é uma peça, ó, com o enchimento ela vai ficar mais gordinha E essa peça aqui, se eu não colocar enchimento, ela vai ficar achatada Tá bom? Então o nosso rabinho a gente reserva, tá? Que tá basicamente pronto O que vai faltar é só unir essa parte que eu aviso que a gente passa cola Ok? Eu só vou unir isso daqui Então o que que nós vamos ter aqui? Nós temos o corpinho pronto Nós temos a nossa juba, que eu só recortei, passei cola Depois eu já explico pra vocês onde foi passado cola A orelhinha Os bracinhos que já estão prontos O rabinho que é só unir essa parte E a cabeça que vai faltar aqui pra gente fazer agora Só colocar o focinho Vamos colocar os olhos, tá? A orelha e a juba a gente coloca na hora que a peça estiver praticamente pronta Em dedo em formato de pinça Dá uma beliscada na espuma, no círculo do focinho E empurra com os outros dois dedos, tá? Belisca e empurra A gente vai ter esse formatinho aqui Aí a gente vem na nossa peça onde nós passamos a cola em formato circular E a perna Pronto Focinho no lugar Vamos colar os olhos Aqui e aqui Como a gente já tem mais ou menos uma noção do tamanho, ó Você faz um oval na própria cabeça Já nos olhos E já coloca os olhos Fazendo desse jeito ainda com a cola estando molhada Você termina fazendo o que? Tendo cola nas duas superfícies Tanto na espuma como no olho, tá? É só esperar e depois apertar Aí nós vamos passar pra montagem final do nosso fantoche Bem, gente, agora o que nós vamos fazer? Ó, a nossa cabeça Só apertar os olhinhos Tá? A gente pode fazer uma sobrancinha ali Só pra ele ficar mais engraçadinho Vamos fazer uma retinha mesmo Essa parte da boca Do focinho com a boca A gente pode fazer um risco com o pincel Se preferir pode ser até com a tinta de tecido Mas esse pincel aqui fica mais prático A gente pode fazer umas pintinhas no rosto Pra dar mais um charme Eu sempre acho que fica bonitinho umas pintinhas no rosto Mas é opcional Achar que fica legal faz Se achar que não fica legal Não faz A peça é sua Tá? Bom, feito isso A gente vai unir, então O nosso corpo A cabeça Olha É só apoiar Então o que a gente vai fazer? Vai juntar essa emenda da cabeça Com a emenda do corpo Aqui já foi passado o colo E aqui do corpo também Tá? Nessa parte do pescoço Então a gente vai fazer o que? É só juntar As emendas Aqui E vamos colando, ó Aqui Fica coladinho Prontinho Feito isso Nós vamos colar o bracinho Eu já passei cola no lugar onde vai ser fixado o bracinho Você pode ter como referência a emenda aqui do corpo Da lateral do corpo, olha Tá? Um dedinho abaixo Você passa um círculo de cola Você passa um círculo de cola Dos dois lados, ó A emenda Um dedo abaixo Um círculo de cola Tá? Para o braço não ficar O... A posição do braço A gente sempre coloca essa posição que tá o dedão Que é o dedo diferente aqui, ó Pra frente Pra ele não ficar esticado desse jeito Eu dou uma chanfrada aqui No bracinho Eu corto Eu faço isso aqui, ó Lateralzinho Com o outro A mesma coisa Então eu vou cortar aqui Tá? E Passar cola aqui Onde vai ser fixado No corpo Eu já tenho o bracinho aqui passado cola Aqui, ó Chanfrado Já foi cortado Já foi passado cola Dedão pra dentro Então esse braço é do lado de cá Só apoiar Onde a cola tá passada E fazer uma leve pressão Pronto Tá vendo? O bracinho já fica mais... Mais baixo Do que se eu tivesse colado ele assim Se chanfrar Ele ia ficar assim O reto Ia ficar esquisito Aí ele fica mais baixinho Então aqui Mesma coisa Pronto Nosso fantoche Do fantoche É só com os braços Pra o nosso fantoche Ter um pouco mais de mobilidade A gente vai colocar Uma varetinha Na mão dele Como eu sou destra Eu envio a minha mão direita Dentro do fantoche E eu vou mexer Esse bracinho Com a mão esquerda Então é nesse bracinho Que eu vou colocar a vareta Se for uma pessoa canhota Aí pode fazer ao contrário Coloca a vareta Na outra mãozinha No meu caso Destra Eu vou colocar Essa mãozinha de cá Tá? Pra trabalhar com o braço esquerdo Então como que a gente vai colocar Essa vareta? Com a própria vareta Você pode dar uma forçada E fazer um furo Pronto Furei já Furei O que que eu faço agora Nesse furo? Eu só coloco um pouco de cola E insiro a minha vareta Essa vareta de bambu Gente Eu só cortei A pontinha dela Que tava machucando Cortei, lixei Pronto Varetinha Se você quiser Que o seu fantoche Tenha uma mobilidade No bracinho Se for uma criança Muito pequena Que for manusear Preferir que não coloque A vareta Ou que tenha Sempre uma assistência De uma dúvida Tá? Pra acompanhar Feito isso Vamos colocar O rabinho Do nosso macaco Já tá O lugarzinho Do rabinho Do mico Já tá com cola Também Já passei cola Nessa parte Do rabinho Você pode colar Pra baixo Ou pra cima Eu acho Que pra baixo Vai ficar mais bonitinho Vamos fazer o seguinte Como o nosso fantoche pronto Ele já tá com cola Pra baixo Vamos colar Esse um Pra cima A espuma Ela pode torcer Quando você Fizer a colagem No caso Do rabinho Não vai ter problema Nenhum Pode ver que a espuma Ficou torcida Aqui Tem o outro rabinho Aquele novo Aquele outro rabinho Que nós vamos fechar Ele Ele vai ficar Menos torcido Ó As vezes acontece Isso mesmo Até a questão De uma O forma Como você Cortar Na hora De você Juntar Espuma Esse aqui Já tá Meio extorcido Esse tá Mais extorcido Mas não vai Não vai Dar problema No nosso Pantoche Não Não vai alterar Tá Agora o que Nós vamos fazer Pra gente Poder finalizar O nosso Pantoche É colocar A juba E a orelha A juba As duas partes Já estão Todas passadas Cola Onde foi passada Cola Nessa parte Reta E aqui em volta Onde vai ser Ficar fixado Na cabeça Essas duas partes A gente une Essa parte Da emenda Vai ficar Próximo Do pescoço Do nosso Pantoche Tá Vai ser isso daqui Vem junto Com a emenda Aqui E ele vai Vim pra cá Vai fazer isso daqui Então aqui Gente É mais no Olhômetro Mesmo Tá Você vê Mais ou menos Onde a juba Vai ficar E você passa Cola Na cabeça Do Pantoche E já Passa cola Também Onde vai Fixar A orelha A orelha Pode ser Laranja Que vai ficar Da cor Da juba Como se A orelha Estivesse Camuflada Na juba Ou a gente Pode colocar Marrom Tá Igual Tá Nesse Outro Pantoche Aqui Eu vou Colocar Laranjado Acho Que vai ficar Mais bonitinho Tá bom Vocês vão ter os dois notos As duas formas Pra vocês verem Qual que vocês gostam mais Qual que fica melhor Pra vocês Tá Então Um momento Agora eu vou passar Cola Aqui na cabeça Pra gente poder Finalizar o nosso Pantoche Bom Já sei Que a jubinha Ela vai ficar Aqui Bem rente Aqui Pescocinho Então a gente Passa a cola Aqui E ela vai sair Da onde? Daqui Do meio Da cabeça Então ela vai Formar um coraçãozinho E vem pra cá Então Como nós temos Essa emenda Aqui Passa cola De um lado Da emenda E desce Meio de forma Circular Faça a mesma coisa Do outro lado Tá Tem a emenda Então nós vamos Passa cola Do outro lado Pra colar Outra parte Da juba Faça a mesma coisa Com a maca Meio circular Você pode até olhar Pela parte de trás Do mesmo jeito Que você fez um Você vai fazer o outro Pronto O lugar onde vai ser colada a juba Já tá pronto A orelha Macaquinho Se fosse um felino A gente colocaria aqui pra cima Com a orelha modificada Como é um macaquinho A gente coloca mais próximo Assim a lateral dos olhos Tá Então a gente faz só Um C invertido Onde vai ser colada a orelha De um lado E o C do outro lado Naquele caso invertido aqui não É do outro lado certo C Letra C Pronto Aqui vai ser fixada a nossa orelha Tá gente Agora é esperar secar E finalizar o nosso pontoche Tá bom Bom gente Vamos para o grande final Vamos colar a juba Do nosso pontoche Do nosso nitrião dourado E a orelhinha Tá Bom Vamos apoiar A parte da emenda Junto com a emenda Abaixo da cabeça Tá E agora fazer uma leve pressão Agora a gente pega a outra extremidade E já vai aqui Na cabeça onde nós passamos cola Por que que eu faço isso E não vou colando Pra ele não ficar todo torto É que as vezes a gente Quando a gente começa a colar A espuma dá uma franzida E termina a espuma não chegando até aqui Então nós vamos aqui primeiro No outro lado a mesma coisa Pontinha e aperta Agora sim A gente vai procurando Onde está a cola Na cabeça Fixa a juba em cima E vai apertando Ladinho colado Vamos para o outro Só ver onde está a cola Olha Tá vendo aqui a cola Onde está a cola A gente vem com a juba Aperta em cima Toda vez que você terminar de fixar uma peça Você dá uma puxadinha Para ter certeza que realmente as partes ficaram todas coladas Não ficou nenhuma soltando Porque as vezes fica uma parte sem passar cola E aí ele não fixa Pronto Agora o que a gente vai fazer É só fixar a orelha A orelha também nós já passamos cola aqui E já passamos cola aqui Então é só Apoiar e apertar E do outro lado a mesma coisa Apoiar e apertar Feito isso A gente faz uma checagem geral Tá Olhinho Aperta o olhinho Aperta o focinho Dá uma olhada nessa linguinha Tá colada também Dá uma olhada nessa Em todas as partes Aperta de novo Bracinho Rabinho E a vareta Pronto gente O nosso pantalógio está pronto Tá Então é só Enfiar a mão direita Para quem puder E Até a próxima pessoal E aí Tchau, tchau.